No Tag de volta e galera vamos para mais um vídeo, desta vez muita informação de reforços novamente E galera, vocês estão vendo que está aqui, está um pouco bagunçado que eu estou com chroma key e algumas paradas Porque eu estou organizando para uma live que eu vou fazer hoje às 20 horas lá no meu canal secundário Meu canal de games, que é o No Tag Games Então vai estar o link na descrição, também vai estar o link nos comentários lá do meu canal secundário Para quem gosta de games de futebol, voltado ao futebol, eu trago lá PES e FIFA E hoje eu vou jogar a Copa do Brasil com o O Grêmio Então clica no link ali, vai lá para o meu canal, é No Tag Games Se inscreve, ativa a notificação para vocês não perder nenhum vídeo, nenhuma live, beleza? Vamos então falar sobre as informações de hoje galera Primeiramente, o Romildo Bolzano falou que hoje teremos sim um anúncio de contratação E podemos ter, cara, pode ser que enquanto eu esteja fazendo esse vídeo Já esteja, de repente, até saindo a matéria sobre o reforço do Romildo, beleza? O Jeremias Werneck lá do All Sport, ele informou que o Grêmio está bem próximo de assinar contrato com o novo atleta Que o tricolor faria o investimento e tiraria esse jogador do clube que ele está jogando Ou que ele está vinculado, por exemplo Porém não se tem informação de quem seria este jogador Não se sabe, não sabe se é algum jogador que já foi falado, já foi comentado em alguma situação Ou se esse jogador é um jogador que ninguém tinha comentado ou especulado antes Está muito próximo de assinar o contrato E foi apurado que vai trazer novos detalhes em breve Sobre isso, o Jeremias Werneck Ele disse o seguinte Que o Vila Sainte, ele não é, mas não será contratado O empresário paraguaio que ofereceu o jogador Mas o Grêmio não se interessou de fato O Cuediar não poderia vir agora E não interessa Já foi dito sobre isso também aqui no canal E fontes confirmaram Que Douglas Costas interessa Até para vir em breve Poderia ser o nome Douglas Costa? Poderia Pode ser que não seja? Pode ser que não seja Mas o Romildo tinha dito que anunciaria um reforço nessa semana A semana encerraria hoje Foi dito pelo Romildo Que hoje, domingo, encerraria a semana Que até hoje poderia ser anunciado um novo reforço Então tudo se encaminha para que hoje, domingo, dia 21 Seja anunciado um reforço Ou se não for hoje, poderá ser amanhã Às vezes eles deixam para fazer as apresentações, anúncios Numa segunda-feira Então hoje pode ser um anúncio Ou então amanhã Beleza, galera? Outra informação sobre o Rafinha Temos informações também sobre o Rafinha, tá? O Rafinha que o Grêmio Particularmente não gostaria Parece não estar interessado por conta dos valores Mas por conta dele não ter fechado lá com o Flamengo Ele estaria disposto a reduzir o seu salário, galera É isso mesmo Inclusive foi dito pelo Vaguinha Que o Rafinha Não estaria mais disposto a receber aquele salário milionário dele Quase um milhão E estaria diminuindo o seu valor De salário Para até uns 400 mil reais Seria entre 400 e 500 mil reais E porém teria mais luvas, tá? Que poderia ser diluído Conforme o tempo determinado parcelado, né? Que seria de 4 milhões de reais 4 milhões de reais Então o Grêmio Poderia sim contratar o Rafinha O que impede o Grêmio De contratar o Rafinha É ainda o Romildo Que acredita que seja um valor alto Salário alto Mas quem está Quem é a pessoa que está De fato tentando Convencer O presidente Romildo É o Renato Portalupe Ele tem muita amizade ali com o Rafinha O Rafinha que gostaria muito De treinar Com o Renato Ele já tinha declarado sobre isso A gente já falou aqui no canal Então Estou fazendo de tudo Para o Romildo Contratar o Rafinha É de fato Um jogador que interessa E muito O Renato E o próprio Rafinha Gostaria de jogar Seria então Entre 400 e 500 mil Para o Rafinha Mais luvas Tá, galera? Mais luvas As luvas Só confirmar o valor Que eu tenho aqui anotado Seria Seria o valor Então de 500 mil Ao mês Até dezembro Tá E seria também As luvas aí De 4 milhões De reais Isso mesmo 4 milhões De reais Que seriam diluídos Que seriam diluídos Em contrato Então Seria mais ou menos Isso que o Rafinha Estaria pedindo Então foi diminuído Cara Foi diminuído Aí os valores E Cara 500 ou 400 Ou 500 mil Acredito Que seja ok Para a qualidade Do Rafinha Mas é um baita De um jogador Experiente E sobre o Douglas Costa Também veio do lado Vaguinha O Douglas Costa Ainda é interesse Ainda é pauta No Grêmio Ainda é Ele não foi Negociado ainda Não renovou Não tem nada A ser acertado Se vai continuar Impressado com o Bayern Se vai voltar para a Juventus Se vai ser aproveitado Na Juventus E o que se diz Na Europa É que ele inclusive Está recebendo propostas Até o Liverpool Parece que está sendo Está tendo interesse Galera Até o Liverpool Mas O Douglas Costa Para o Grêmio Poderia chegar Por empréstimo É informação do Vaguinha E Vamos Aguardar Para ver Onde é que vai desenrolar Essa história Imagina se chegar Hoje à noite Ou amanhã Pela manhã Ou amanhã pela tarde Ou amanhã pela noite E o jogador Surpresa Seja o Douglas Costa Minha opinião Acredito que não seja Tá Mas A minha opinião É de que O Grêmio poderia estar Anunciando Ou Alex Teixeira Ou Roger Guedes A minha opinião E pelos meus bastidores O que eu estou recebendo É esse Um desses dois Do nome Ou Roger Guedes Ou Alex Teixeira Ou então O Romildão Vai surpreender A todos Beleza Galera Fiquem com Deus Muito obrigado Por acompanharem o canal Deixa o like Se inscreve aqui E se inscreve no meu canal secundário Que é o canal de games Que cara Não é só games Não é só eu jogando Eu converso com vocês Troco ideia Falo de Grêmio Falo de futebol Então se inscrevam lá Que é muito importante Para mim galera Porque o canal Como vocês sabem São fontes de renda Então a gente tem que estar trabalhando É muito trabalho Então tem que ter o apoio de vocês Para a gente estar continuando aí Fechou? Forte abraço Valeu Muito obrigado Fui Tchau 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 Tchau